Eu sou o Vitor Garcia da VG3 e hoje vou contar um pouquinho sobre o segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula E em Valência, na Espanha. De Mercedes, Van Dorn liderou o segundo dia em Valência, palco dos testes da pré-temporada da categoria elétrica de Fórmula, visando a oitava temporada que terá início na Arábia Saudita. O piloto belga marcou em sua melhor passagem na parte da tarde, com temperatura mais alta e melhor aderência da pista, o tempo de 1 minuto 26.045, baixando em 0.923 quase 1 segundo o melhor tempo de ontem de Robin Fringes, que foi de 1 minuto 26.968. Fringes não participou dos treinos nesta terça-feira, cedendo seu lugar para piloto de simulador do time Envision, a antiga Virgin, a inglesa Alice Paul, que também disputa a W Series. Paul, em sua melhor passagem, marcou 1 minuto 29.724, porém, em teste pré-temporada, os carros não andam exatamente iguais, devido a que cada time prioriza para desenvolver e testar. O suíço Mortara ficou com o segundo melhor tempo do dia, seguido pelo inglês da Andretti, Jake Dennis. O melhor brasileiro do dia foi Lucas de Grasse, com a sétima colocação, mostrando a evolução e adaptação ao seu novo time, Aventure Racing. Sérgio Sete Câmera, da Dragon Pensk, fechou o dia com o décimo segundo lugar. Todos os competidores participaram de uma corrida simulada hoje no Circuito de Valência, onde De Vries terminou como vencedor, seguido por Van Dornen, Mortara e de Grasse. No total, os carros da Fórmula E completaram 1.756 voltas nesta terça-feira, que antecede uma quarta-feira sem atividade de pista, onde o dia será dedicado aos veículos de comunicação. A disputa do terceiro e último dia de testes da pré-temporada será na quinta-feira. Confira o resultado do segundo dia de testes da Fórmula E em Valência, visando a oitava temporada do Mundial, que terá início no dia 28 de janeiro, na Arábia Saudita. Eu sou o Vitor Garcia, da VG3, especial sobre a pré-temporada da Fórmula E que acontece em Valência.